O cara tava ali no chat se questionando, imagina quanto ele ganha só nessa tela de espera e eu vou dizer pra vocês, tá? Vou entrar aqui agora e vou dizer ao vivo. Meu mano, nessa tela de espera eu ganhei exatos 58 centavos de dólar. É, até que é bastante, até que é bastante. 58 centavos de dólar foi a receita nessa tela de espera. É, rico lol, rico lol. Se juntar tudo ali e botar no real vai dar um dinheiro, é verdade, esse cara tava certo. Esse cara tava certo, é dinheiro, é dinheiro.